Este é o novo Volkswagen. Vamos conhecer as novidades? Mudou o pisca-pisca. Ficou maior, mais visível. A lanterna traseira foi redesenhada. O botão da fechadura não cede mais quando você abre a porta. Agora veja os encostos dos bancos dianteiros. Os bancos foram redesenhados. Mais espaço e conforto para quem viaja atrás. E veja esta bossa nova. O encosto reclina. Dá até para levar uma pequena mudança. E o que é isto? É o teto solar. Bom, não é mesmo? Agora você pode escolher seu Volkswagen com ou sem teto solar. E o novo sedã agora vem com trava na direção. Vá conhecer pessoalmente todas as novidades da linha Volkswagen nos revendedores autorizados Volkswagen.